Vêm do Egito, da Síria, da Líbia ou do Iraque. Todas estas peças provêm diretamente de zonas de conflito e por essa razão são chamadas antiguidades de sangue. Nestas imagens vemos saqueadores a extrair um mosaico de um local antigo em Alepo. Com a crise da Covid-19, é cada vez mais frequente ver antiguidades a circular pelas redes sociais. Uma ação que, com ou sem sangue na origem, é considerada ilegal. Os mosaicos vêm do Iraque, da Síria, vêm de zonas de conflito. Daí, antiguidades de sangue ser um termo genérico, sem dúvida que podem vir a financiar o terrorismo. Mas, de qualquer maneira, estas obras foram retiradas de forma ilegal destes países. As peças roubadas seguem para o circuito comercial e chegam mesmo a entrar nos principais mercados de arte europeus. Dois investigadores arqueológicos dedicam-se há vários anos a seguir antiguidades. Registam todas as obras roubadas que acabam nas mãos dos negociantes de arte. Este retrato foi vendido em 2015 por Bonamse com uma menção muito interessante. Diz-nos que provém da coleção de um Sr. S. em Zurique, na Suíça, nos anos 90. Mas temos fotografias tiradas pelos saqueadores datadas de 2013-2014 e que são o resultado de trocas nas redes sociais pelos saqueadores que tentam esgotar o estoque, provavelmente de um túmulo. Encontrar obras de arte saqueadas pode em breve vir a ser uma tarefa mais fácil através de uma aplicação já usada por alfândegas. Com uma simples fotografia do objeto, é possível ter várias informações úteis. É um objeto, vemos-o aqui, de origem mexicana, do oeste do México e que hoje está sujeito a ser traficado. O tráfico de obras de arte, estima a Unesco, gera entre 3 e 15 mil milhões de euros por ano.